Olá a todos e a todas, meu nome é Jerônimo Siqueira Tibuch, sou professor do Departamento de Direito da UFSM e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito, Mestrado em Direito da UFSM. Nós estamos aqui com os professores Liza Hernani Bonesso de Araújo, que é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e com o professor Fernando Estensouro Saavedra, que nos brinda com a sua visita para o 2º Congresso Internacional de Direito Ambiental e Ecologia Política e é professor do IDEA, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Santiago do Chile e professor de doutorado em estudos americanos da mesma universidade e que desenvolve pesquisas sobre geopolítica, sobre ecologia política e também voltadas em conexão com a área do meio ambiente. A Universidade de Santiago do Chile já tem uma parceria firmada há bastante tempo com a Universidade Federal de Santa Maria, em um grupo que se reúne desde 2007 e é muito importante a vida do professor Fernando Estensouro para esse evento e para que nós possamos, então, fazer esse debate sobre algumas temáticas como biodiversidade, sociobiodiversidade, sustentabilidade e questões ambientais. Eu inicio, então, o nosso debate perguntando ao professor Luiz Hernani, que é fundador também do Grupo de Pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade, sobre o que se trata essa temática final da sociobiodiversidade e por que a necessidade, então, de se pensar um direito ambiental mais flexível para além das normas, para além do estudo das leis ambientais, mas fazendo conexões justamente com sociologia e com outras áreas. Bom, minha saudação. Eu gostaria de iniciar falando, nos localizando. Nós estamos numa região tropical ou alguns lugares também não tropicais, mas com alguma forma de vida que se aproxima com essa visão tropical, com esse modo de ser tropical, mas principalmente uma região que tem muita riqueza natural, tem muitos recursos naturais, que tem uma biodiversidade bem diversificada, tem uma riqueza imensa nesse sentido, seja na sua flora, seja na sua fauna, e tem também uma riqueza imensa nos seus recursos, vamos dizer assim, minerais, enfim. E temos, por exemplo, muita água, apesar de ela ser distribuída de uma forma muito desigual. Bom, essa é a região que nós estamos, que é a América Latina. Bom, a partir daí, nós estamos numa encruzilhada, porque nós temos que pensar essa América Latina para frente, lá para o futuro, mas tentando refletir sobre o que nós fizemos até o presente momento. Nós seguimos algumas formas de exploração desses recursos, nós seguimos algumas formas, vamos dizer, culturais, sobre como desenvolver as nossas atividades, e essas formas todas não levarem em conta as peculiaridades que nós temos e, quem sabe, não levarem em conta, na devida conta, as riquezas que nós temos. Então, nós pensamos em refletir sobre isso. Bom, aí que vem o direito da sociobiodiversidade, ou seja, primeiro, nós pensamos na biodiversidade, na riqueza da biodiversidade. Em segundo momento, nós pensamos na relação que essa biodiversidade nos dá, que se forma a partir do ser humano com essa biodiversidade. E aí vem a cultura, e aí surge todo um tipo de cultura dessa relação. Mas eles que, de repente, toda essa cultura é destruída ou é absorvida por um processo que vem de outro lugar, que vem do outro, que é um sistema de exploração que existe no mundo, e que, inclusive, vão, além de se apropriar dessa riqueza, vão destruindo essa riqueza. Então, nós temos que começar a refletir sobre isso e a pensar sobre isso. O que nós estamos fazendo com a nossa riqueza? Quem é que está ficando com essa riqueza? Ao mesmo tempo, como nós vamos administrar isso pensando no futuro? Eu acho que é nesse momento que a América Latina começa a entrar numa encruzilhada. Então, ela vai ter que pensar a sua forma de agir, ou a forma como se está utilizando esses recursos, repensar isso, e isso necessariamente passa para repensar o direito também. Que direito é esse que nós usamos? Um direito que nega, por exemplo, as comunidades terem os seus direitos. Um direito que retira direitos. Nós vamos vendo que, de repente, ao construir-se uma usina, se retira um povo que vive milenarmente numa determinada região. E como é que nós podemos fazer isso? Alegamos um determinado direito. Mas é um direito que está negando aqueles que vivem milenarmente naquele espaço de continuarem as suas vidas. Então, isso tudo que está ocorrendo hoje, nós levamos a alguns dilemas e que nós temos que enfrentar. Muito bem. Após essa contextualização do professor Luiz Hernandes sobre biodiversidade e a construção da sociobiodiversidade, até chegarmos na necessidade de flexibilizar esse direito tecnicista para um direito da sociobiodiversidade, mais voltado às questões culturais, às questões sociais, em conexão com a problemática ecológica. Eu pergunto ao professor Fernando por que a questão ambiental pode ser analisada hoje como um fator determinante para as relações internacionais no século XXI? Essa é uma primeira questão. A segunda questão é como nós, latino-americanos, do sul social, podemos subverter esta ordem? Como nós podemos nos organizar em redes? Sejam redes com movimentos sociais, com redes acadêmicas. Como nós podemos nos organizar para subverter e promover emancipação através dessas redes? Bom, também quero saludar aos professores, à gente que nos está vendo. Com respeito a sua primeira pergunta, já o disse o professor Hernani, estão ocorrendo mudanças estruturais em nosso mundo. O mundo se está modificando em relação às relações de poder. Somos parte de um processo muito acelerado de modificações em os modos de vida das pessoas. E todos esses processos não são inocentes. E todos os processos de mudanças têm alguns que ganam e outros que perdem. Então, a pergunta que nós temos que fazer é como queda América Latina neste processo de mudanças? Acaso, a América Latina não está conduzindo? Ou simplesmente a América Latina está respondendo aos interesses de outros? O que dizia você e também o professor Hernani, temos que pensar a realidade desde nossos problemas, e, portanto, desde nossas prioridades. E nesse sentido, o tema ambiental, hoje em dia, é um dos temas mais importantes a nível da política mundial. O tema ambiental abarca muitos aspectos. Um dos deles, por exemplo, são os recursos, os recursos naturais. O água, por exemplo. Outro aspecto é a biodiversidade. Bom, a gente já se escuta há muito tempo esses temas. Mas todas as políticas que se utilizam, ou que se estão implementando, para resolver o problema dos recursos, ou para resolver o problema da biodiversidade, ou para resolver o problema do cambio climático, são políticas que não se estão generando na América Latina. São políticas que se estão generando em outros centros, e onde nós só nos estão asignando o papel de obedecer. E muitas vezes estamos perdendo a soberania que tínhamos sobre nossos próprios recursos, a soberania que tínhamos em nossos países. Quando dizemos que está cambiando a política mundial, dizemos que esse factor de soberania tradicional é o que está cambiando. Então, o que está acontecendo com nossos recursos? O que está acontecendo com os potenciales de desenvolvimento que tem a América Latina? O que está acontecendo com a biodiversidade da América Latina? Realmente, os latinoamericanos, os povos da América Latina, são os que estão decidindo a forma como se vai superar o problema ambiental? Ou simplesmente estamos ejecutando ideias de outros, estratégias de outros, prioridades de outros. E, nesse sentido, professor, sua pergunta é fundamental. O que estamos fazendo para realmente entrar em este novo mundo que se está generando, entrar em esse mundo em igualdade de condições, e com a possibilidade de que nossos filhos realmente gostem de um amanhã melhor do que nós gostamos hoje em dia. E aqui vem a importância do que os professores estão fazendo hoje em Santa Maria. Os professores estão desenvolvendo estes encontros de discussão internacionales, onde há pensadores do Brasil, mas também vieram pensadores e professores de outros lugares da América Latina para trabalhar em conjunto estes problemas. E um primeiro elemento é o tema do conhecimento. Eu acho que os acadêmicos temos uma responsabilidade fundamental para a nossa sociedade, para nos povos. Nós temos que colocar todos os nossos esforços para desenvolver um conhecimento desde esta parte do mundo que seja uma proposta para o mundo, mas seja um conhecimento livre, seja um conhecimento soberano, que ponga o ênfase de nossos problemas. O tema ambiental, como estábamos falando, não é um tema inocente. Esse tema, a forma de entenderlo, a forma de resolverlo, está sendo levado adelante por pessoas que não são de América Latina e que pensam o problema desde a sua própria perspectiva. por isso nossos recursos estão e indo cada vez de maneira mais brutal, por isso nossas culturas estão destruindo, por isso nossas soberanías estão diluindo. Isso obedece a uma forma de entender a realidade que não é a nossa forma. e, em esse sentido, se nós, como acadêmicos, como professores da universidade, não alertamos a nossos povos, não alertamos a nossos tomadores de decisões, podemos estar construindo um futuro de esclavitud muito pior do que do que nós saímos em outras épocas da colonização, por exemplo. O que coloco o professor Fernandes Tensoro, realmente há uma necessidade de se pensar desde o Sul. Nós já vimos também algumas alegorias com a América Latina invertida, desde o Sul social, ou seja, a necessidade que nós temos de fomentar esses processos de emancipação e pensar desde o Sul. Nesse sentido, o professor Luiz Hernani tem desenvolvido pesquisas que falam um pouco sobre uma nova forma de se pensar o direito e não seja somente uma forma tradicional baseada em modelos jurídicos europeus, até mesmo a nossa própria sociologia, a nossa própria antropologia bebe em fontes europeias ou estadunidenses, mas a questão de subverter, subverter com nossos pensadores latino-americanos, subverter com nossos pensadores africanos, formas de compreender a nossa realidade, a nossa estrutura real e concreta e também pensar em soluções para nossos problemas. E nesse sentido, o professor Luiz Hernani desenvolve uma pesquisa sobre direito dos trópicos e possui uma ideia então sobre essa possibilidade de um direito dos trópicos. Gostaríamos de ouvir um pouco o professor Hernani falar sobre a questão dos direitos dos trópicos. Bom, é uma proposta que está em construção, mas parte de uma realidade. Nós temos formas de nos relacionarmos com a natureza, nós temos formas de se apropriar dessa natureza, nós temos formas que nessa relação construímos uma relação comunitária onde o indivíduo não é o mais importante, mas sim a coletividade, onde o pensar da sociedade não é inserido tão somente na individualidade, mas sim naquilo que essa comunidade quer. Isso nós temos vários exemplos em toda a América Latina de comunidades que se se organizar e criar formas de apropriação, formas de utilização dos recursos, mas que não levam a essa individualização. Vamos por, uma forma que nós encontramos muito no meio rural, o momento que vai ter a colheita, todo mundo junto se une e vai ajudar um ajudando a colheita do outro. o que ocorre? É uma ação comunitária. Nós vamos encontrar pessoas em uma determinada comunidade que em conjunto peça em conjunto e toda a comunidade vai se apropriar, vai se beneficiar daquilo. Nós temos os casos dos seringueiros que formam comunidades em vários lugares que nós temos na Amazônia que há um tipo de exploração dos recursos naturais de forma comunitária, onde todos são beneficiados. Mas nós vemos aí que de repente aparece um determinado direito que se choca com esse, que vem bater de frente com esse e mais do que isso, não só bate de frente como retira esses direitos dessas comunidades. Então, eu fico pensando que existe uma outra forma de pensar a relação do homem com a natureza, a relação do homem com os recursos naturais, sem necessariamente passar por uma apropriação individual. Essa forma existe numa área que compreende não só a América Latina, mas toda, eu diria assim, geograficamente, que compreende os trópicos que passam tanto pela América Latina como a África, como a Ásia. nós vamos encontrar essas formas muito semelhantes ou muito próximas, com muitas proximidades. E que tem um direito que não é um direito estatal, não é aquele direito que o Estado trouxe. E diria mais, não é aquele direito que foi em um determinado momento introduzido. Isso nós observamos pelas próprias comunidades indígenas também, onde tem todo um direito, mas que não é dessa forma individualizada como nós temos. e aí essa comunidade vive a partir disso. Pois bem, eu entendo que a partir daí há uma outra forma de olhar a América Latina, a partir dessa noção do tropical, dessas formas que nós encontramos naquela cultura dos povos tradicionais. A partir daí dá para repensar toda uma outra relação, dá para pensar uma outra forma de nos conduzirmos em relação aos recursos. Que não leva para a sua destruição, mas ao contrário, para a sua preservação e para a possibilidade que todos consigam se manter de uma forma digna. Porque o processo que nós estamos vendo hoje é um processo de destruição dos recursos. Se apropria, se busca o lucro em cima e simplesmente se destrói esses recursos. O que eu estou pensando é o contrário, exatamente um outro caminho. Bom, aí que para mim vem um dilema e vem uma encruzilhada, não só para a América Latina, mas para os povos da África ou para os povos da Ásia. Essa relação com os recursos naturais a partir de uma outra forma, de um outro olhar, de um outro modo de pensar. Por isso que eu vou pensar nessa forma tropical. Ou seja, o modo que não é esse que foi trazido pelo colônio, aquele que nos colonizou, aquele colonizador. Eu estou pensando de uma forma que se criou ao tempo que vem, inclusive, dos nossos ancestrais, mas que criaram outra forma. E que não levou a essa destruição dos recursos e que não levou a exclusão de muitos povos. Então, eu acho que há uma forma de se pensar diferente. E essa forma vem a partir dessa cultura que se produziu ao longo do tempo em nossos povos, mas que bate de frente com essa, vamos dizer, imposição cultural que esse mundo do mercado nos coloca. Então, eu acho que temos que pensar num olhar diferente. A partir de uma realidade que foi construída ao longo do tempo e que, de repente, passa a ser sufocada. eu acho que esse evento que acontece na sua segunda edição, o segundo Congresso Internacional de Direito Ambiental e Ecologia Política, ele traz uma temática especial, que são os direitos da sociobiodiversidade e sustentabilidade. E trabalha nessa questão especial a questão ambiental no eixo Europa-América-Latina. Nós temos nesse evento pensadores europeus com o professor Michel Prier, que faz a nossa conferência de abertura, que é o coordenador do Cridot, que é ligado à Universidade de Limonges, na França, e o professor Álvaro Sanches Bravo, que é da Universidade de Sevilha, que faz parte de uma, além da Universidade de Sevilha, de um grupo que estuda questões ambientais aplicadas na Espanha, que trazem esse reflexo de um direito ambiental europeu, mas também já trazem determinadas preocupações que, na realidade, podem entrar em colisão ou entrar em debate ou, pelo menos, promover uma zona de debate com a nossa realidade e nossa perspectiva ambiental latino-americana. E, portanto, na perspectiva latino-americana, os nossos palestrantes de fora são o professor Fernando Estensouro, da Universidade de Santiago do Chile, o professor Ricardo Salas, da Universidade de Itemulco, e a professora Alina Frugoni, da Universidade de Montevideo. Então, esses três professores também são de áreas distintas, a professora Alina Frugoni é da área do direito, mas o professor Fernando Estensouro vem da área da história, originariamente da área da história, e o professor Ricardo Salas é antropólogo. E justamente esse é o nosso objetivo de produzir essas discussões, esses debates críticos, no sentido de transcender a área do direito. não há como falar sobre a questão ambiental ou sobre sócio-biodiversidade sem fazer conexões com outras áreas. Então, o evento traz aí uma riqueza de temáticas, também contamos com um evento que já ocorreu na cidade de Pelotas uma vez e duas vezes aqui, aqui anteriormente em Santa Maria e ocorre agora para a terceira vez, que é o quarto seminário da ecologia política e direitos na América Latina. E esse quarto seminário tem como objetivo discutir estratégias para a sustentabilidade, tanto que nós possuímos um último painel que fala sobre a aceleração do crescimento e pressão. Temas que são temas muito sensíveis a nós, latino-americanos, brasileiros, enfim, mas que são trazidos nesse evento que já se configurou numa trajetória do professor Hernani como pesquisador na área de direito ambiental, no início das suas pesquisas com direito agrário e conectando direito agrário e direito ambiental. O professor Luiz Hernani então já fomentou nessa casa eventos de ambiental e agrário e passamos depois por eventos nacionais na área ambiental e agora o segundo evento internacional, ou seja, temos uma trajetória aí de dez anos produzindo eventos, trazendo palestrantes, fazendo conexões com diversos locais da América Latina e tentando então promover esses debates. São temas que fogem ao simples tema do direito ambiental, fogem a questão da legislação ambiental, porque tem conexões com o social, tem conexões com uma série de outros temas bem mais pontuais e bem mais críticos, como, por exemplo, a pergunta que faço ao professor Fernandes Tensor, como, por exemplo, a questão da geopolítica, da estratégia geopolítica. Se estamos falando da ecologia política, estamos falando que não é só o estudo biológico e dos impactos dos recursos naturais resistentes, mas são também os seus impactos sociais e como fica o jogo de relações por causa da questão ambiental, qual a influência da economia nesse jogo das relações de poder, esse jogo das relações de poder que define uma cartografia mundial e que, através dessa cartografia mundial, nós não podemos deixar de analisar a questão ambiental através do viés da geopolítica estratégica. Então, eu gostaria que o professor pudesse falar um pouco mais sobre a geopolítica estratégica e suas últimas pesquisas acerca da temática. Bom, como você disse, o professor, o tema ambiental é um tema complexo, tem muitas entradas, particularmente, eu acho que é um tema político, 100%, um tema biológico e muito mais que um tema geomorfológico, um tema climatológico. De partida, a crise ambiental se diz, que a generou o ser humano. Por tanto, se a generou o homem, o ser humano, a tem que resolver o ser humano. Desde esse ponto de vista, já estamos falando de um problema político, não é certo? Mas, aqui, põe um exemplo. desde há mais de 30 anos, desde o norte, nos começam a bombardear com a ideia de que a crise ambiental a gerou o ser humano. Mas, um ser humano parejo. o problema é que, quando um ve o problema da contaminação, o problema do cambio climático por o efeito cobija, não é certo? dos gases de efeito invernadero, já. Aí, temos que dizer, e nós dizemos desde a América Latina, porque assim o temos investigado, que a crise ambiental a gerou o primeiro mundo. A crise ambiental a gerou os países desenvolvidos. Mas, agora, querem que a paguemos todos. evidentemente, é uma crise global, sem dúvida que é assim, mas os pobres do mundo não a gerou, a gerou os ricos do mundo. São os ricos do mundo os que, com seu estilo de vida de alto consumo, são os ricos do mundo os que, com sua sobreprodução industrial, gerou a crise mundial. Minhas investigações recientes apuntam a essa história do problema ambiental desde a política. e isso podemos afirmar e podemos provar. Então, quando nos dizem que a crise ambiental a gerou os homens, é um discurso tramposo, que tem uma trampa, porque não foram todos os homens. Se vocês hoje em dia veem os diários, veem a televisão, dizem que o problema do cambio climático é antropogênico. No fundo está falando de que é um problema causado por os seres humanos. Mas, por que os seres humanos? Somos 7 mil milhões de habitantes no planeta. Os 7 mil milhões de habitantes contaminamos igual. Os 7 mil milhões de habitantes temos a mesma responsabilidade. Quando nos dizem isso, é minha opinião, é um discurso que se gera desde o centro. É como o ve o centro, é como o ve os países desenvolvidos. E, por tanto, eles propõem soluções que estão de acordo a seu ponto de vista. Segundo aspecto, o tema por que é geopolítico. América Latina são 21 milhões de quilômetros e são 600 milhões de habitantes. Do total do planeta, dos 7 mil milhões de habitantes, nós somos apenas 600 milhões de habitantes. pero temos 21 milhões de quilômetros quadrados. Temos as principais fontes de água dulce do planeta. Os principais ríos, é certo? Estão na Amazônia, no Brasil, mas também em outros lugares da América Latina. Os casquetes polares, onde está a água congelada. É certo? Temos a maior biodiversidade do mundo. Temos os océanos, somos ribereños dos océanos que têm a maior riqueza, é certo? En cuanto a vida marina e em quanto a outros recursos que se podem usar racionalmente sem destruir. E nós, os 600 milhões de latinoamericanos, somos os que estamos decidindo como se que se faz com esses recursos? Ou somos os que estamos obedecendo novas formas, é certo? De órdenes bajo um modelo de mercado que ordena que tudo tem que ser para o lucro, tudo tem que ser para a ganância. Mas, e onde está quedando essa ganância, inclusive? Esa ganância, acaso, está beneficiando a nossos povos? Nossos povos que sigam producendo recursos naturales, sigam, é certo? Onde está o conhecimento de punta de a humanidade? Onde está? Quienes estão producendo os conhecimentos, não é certo? E estão na vanguardia, não é certo? De tecnologia, e todo tipo de conhecimento. Não somos nós, os latinoamericanos. E se não entendemos de que se não tomamos consciência desse problema, que não vamos ser partícipes das soluções para a crise ambiental, não é certo? Então, eu acho que nós não estamos cumprindo com nosso dever como acadêmicos e estamos condenando a nosso povo a uma esclavidade que pode ser muito peor de todas as formas de esclavidade que ocorreram no passado. Muito bem. As palavras do professor Fernando Stensoro, do professor Luiz Hernani, para mim é uma satisfação estar com esses dois professores a quem admiro, que são amigos e companheiros de uma trajetória acadêmica, conseguem ilustrar bem o que foi desenvolvido no segundo Congresso Internacional de Direito Ambiental e Ecologia Política. A nossa preocupação é justamente a formação de redes, de articulação com a América Latina e com o país do eixo europeu também, para discutir essas questões sensíveis que colocam a questão ambiental no cerne de discussões econômicas, políticas, culturais, de transcender somente a prospecção econômica da biodiversidade para uma análise realmente cultural e, por que não, também da nossa própria cultura jurídica. A cultura jurídica é essa que precisa transcender uma cultura somente do patrimônio da propriedade intelectual para uma cultura da tradição dos povos tradicionais, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, enfim, que são realidades que debatemos bastante aqui no Brasil, mas que são realidades concretas em toda a América Latina. Então, esse é o objetivo do evento e da trajetória do Grupo de Pesquisa em Direito da Sociobiodiversidade e continuaremos essas nossas redes, essas nossas relações nesse sentido de pesquisa. Então, nós agradecemos a atenção de todos e a fala dos professores e estamos à disposição para novos projetos e novas pesquisas justamente nessas áreas apresentadas aqui hoje.